Fala aí galera, você que nos acompanha na Peninha Auto Gás, estou aqui com o Evaldo E ele veio através de um cliente nosso, Alexandre Ele veio pra acertar o carro dele, que ele tava com um kit de segunda geração E o carro tinha, tava gerando vários problemas no carro Lua da gestão acesa, carro estourando, não pegava de manhã cedo, não é isso? Não pegava de jeito nenhum E uma carreta galera, uma S10 2.4, carro muito novo E ó, vou mostrar o que que é um serviço mal feito Uma instalação inadequada no carro, o que acaba gerando no carro, beleza? E agora fizemos a modificação e o carro ficou show Pegando de manhã agora, né? Muito bom, muito bom Fizemos o teste agora de manhã cedo aqui na oficina, o carro pegou perfeitamente E agora vamos ver o resultado aí no desempenho, né? No consumo, que o desempenho também já teve a melhor Mas já deu pra perceber que o carro é um outro carro Mudou, né? Mudou, mudou O carro não embola, o carro tem uma potênciazinha boa ali, muito bom, redondinho Aí onde eu falo galera, cuidado no preço Porque o preço pode ser atrativo, mas o prejuízo é certo É, é certo Não é isso? Vamos lá ver como é que o carro ficou? É isso aí galera, olha só Estou aqui com a central da BRC Espeito injetor, está vendo? BRC Redutor BRC E galera, aqui debaixo, nessa região aqui E do outro lado Como ele é um kit, era um kit de segunda geração Essa caixa que estourou Ela estourou por baixo Vai ter que substituir agora essa caixa E a mangueira onde fizeram a furação, né? Vai ter que substituir também Mas o importante é o seguinte galera O resultado Que o carro agora ficou top Mas esse 10 de 2013 2.4 O carro está novo galera Novo, novo, novo Aí ele trouxe até o material que tirou É isso aí Eu estou falando mal da marca do equipamento Mas, porém Estava instalado um equipamento inadequado Para a tecnologia do carro Então, precisamos entender O que é um equipamento adequado Para cada modelo de carro Certo? Então, se nós estamos com um carro Mais tecnológico Um carro que tem um duplo de ar desse tamanho Se você botar um kit errado Vai gerar prejuízo Estourar a caixa do filtro de ar Vai estourando tudo Então, vamos fazer a instalação certa Com o equipamento certo E com a mão de obra adequada Galera Para você não tomar prejuízo Então Na realidade Você vai fazer a instalação do GNV Para você ter retorno Tanto o desconto do IPVA Como o quilometragem rodado E o preço de combustível, né? Vamos ver a caixinha comutadora? É isso aí galera Ele agora está no GNV Vou passar para a gasolina Top, né? Aí ó O giro do carro Fica paradinho Galera Ó Vou fazer de novo Show demais Perfeito galera É isso aí galera Pensou em GNV O kit é BRC E eu estou aqui Para te atender Telefone de contato É 021-2595-6535 Peni alto gás de piedade Beleza? Olha aí galera Carreta está nova Valeu a pena Aí fazer um investimento bacana Para deixar o carro bom Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau